A CSN é um dos maiores complexos integrados do mundo, com atuação em cinco segmentos estratégicos da economia brasileira. Siderurgia, cimento, logística, energia e mineração. A CSN Mineração é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil e está entre as cinco empresas mais competitivas no mercado transoceânico. Em operação há mais de um século, seu principal ativo é a mina Casa de Pedra, localizada em Congonhas, Minas Gerais. Os demais ativos-chave da CSN Mineração são a Mina do Engenho, o Complexo de Beneficiamento do Pires, participação na Ferrovia MRS e o Terminal Portuário em Itaguaí. Com uma produção de 30 milhões de toneladas em 2018, a companhia tem planos de ampliar a extração de minério de ferro nos próximos anos. Para alcançar seus objetivos, a CSN Mineração investe constantemente em novos projetos. Um deles é o projeto da planta de Itabirito. O empreendimento, que produzirá 10 milhões de toneladas de pellet feed por ano, terá investimento estimado de 500 milhões de dólares. O material de alta qualidade com teor médio de ferro de 67,5% é uma referência no mercado internacional. Com conclusão prevista para o ano de 2022, a planta ocupará uma área de 862 mil metros quadrados. Isso equivale a 86 campos de futebol. Um importante aspecto nesse projeto é a melhor utilização dos recursos naturais, uma vez que o material, que antes era tratado como estéreo, se torna um produto de alto valor. A planta será alimentada com o material proveniente da mina. Os blocos com dimensões máximas de 1 metro serão carregados e transportados em caminhões fora de estrada até a abritagem primária. Nesta primeira etapa do processo, o material será fragmentado em partículas menores de aproximadamente 200 milímetros. Em seguida, esse material será transportado via correia para alimentar a pilha pulmão da britagem primária, com capacidade de 12.600 metros cúbicos com autonomia útil de 7 horas. Também fazem parte do processo as etapas de peneiramento e as britagem secundária e terciária. Após essas etapas, o ron britado seguirá para os molinhos de bolas, que reduzirão o material de 14 milímetros para uma granulometria de 0,15 milímetros. Tudo isso é feito por grandes equipamentos com dimensões de 5,5 metros de diâmetro e 8,5 metros de comprimento. A capacidade nominal também impressiona. Ao todo, são processadas 2.625 toneladas por hora. Na sequência, a separação de materiais, onde ocorre o processo de concentração. Esta etapa é composta por deslamagem do material, flotação de grossos e flotação de limpeza, realizada por oito colunas de flotação. O material concentrado na etapa de limpeza será encaminhado para o espessador. Na sequência, a água recuperada no espessador de rejeitos será encaminhada ao reservatório e reutilizada no processo. Um aspecto sustentável do projeto. Todo o rejeito gerado será encaminhado para o espessador e transportado para a filtragem de rejeitos por uma tubulação com extensão de cerca de 4 quilômetros, onde será instalada uma filtragem para retirada da água e, em seguida, empilhado a seco. Um significativo diferencial do projeto, pois elimina a disposição de rejeitos em barragens. O produto gerado no espessador seguirá por gravidade para a filtragem do produto por meio de um mineroduto com aproximadamente 7 quilômetros de extensão. Neste processo, serão utilizados oito filtros de placa cerâmica. Fim do processo de filtragem. A produção anual de 10 milhões de toneladas de pellet-fit seguirá para o pátio de produtos e será estocado em pilhas. De lá, o produto será então recuperado com a utilização de uma retomadora para carregar os trens que seguirão para o terminal portuário Tecar, situado na cidade de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. Por fim, de lá, nosso produto seguirá para os quatro cantos do mundo. Esse projeto da CSN Mineração contribuirá significativamente com o desenvolvimento socioeconômico da cidade de Congonhas e região. Somente na fase de construção serão gerados cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos. Já para a operação da planta serão cerca de 900 oportunidades de trabalho. Além da geração de empregos que movimenta a economia local, durante a implantação haverá também a arrecadação de cerca de 300 milhões de reais em impostos nas esferas municipal, estadual e federal. Acreditamos na mineração e estamos construindo hoje o nosso futuro. Determinação é o que nos move. Queremos sempre fazer bem, fazer mais, fazer para sempre.